Música E devemos aplaudir um homem que nem este, que luta para que a nossa tradição não morra. Música Olá, é hora de sertaneja raiz, aqui na TVS São Carlos, diretamente do Sítio Alvorada, em São Carlos. No Moda de Viola de hoje, um especial com grandes artistas goianos, a dupla Irmãs Freitas, mais o trio Os Filhos de Goiás, com vídeos quase todos do Viola Minha Viola da TV Cultura. As Irmãs Freitas estão na sua terceira formação, sempre com a participação da Luciana, primeiro com a irmã Ana Lúcia, depois com a prima Ana Paula e atualmente com a filha Ouriana. O primeiro disco da dupla atual foi o CD, o endereço dele, de 2010. Então vamos ver a música, título desse CD. É de um Viola Minha Viola, de 2009. Olha só. Se eu tivesse o endereço dele, hoje à noite eu poderia ir, cantar um verso em sua janela. Para fazer seu coração sentir, eu sei que ele não me esqueceu, tenho certeza do que estou falando. Pois me contaram que ele sofre muito, quando no rádio eu estou cantando. Seu novo amor fica desesperado, quando liberas da situação. Muito pior é quando ele contempla a minha imagem na televisão. Eu lhe pedir a sua própria vida, ele me entregará na mesma hora. Também no dia em que eu bem quiser, seu novo amor será mandado embora. Eu sei que posso lhe dar esta ordem, ele me dá direito para isso. Não me interessa, seu novo amor será mandado, seu novo amor será mandado. Eu nunca, nunca vou pegar no lixo, as coisas velhas que eu jogo fora. Eu nunca, nunca vou pegar no lixo, as coisas velhas que eu jogo fora. Alice de Freitas Machado, a Luciana e Ilda de Freitas Machado, a Ana Lúcia, irmãs de André e Andrade, nasceram na área rural da bem pequena Taquarau de Goiás, a menos de 100 quilômetros de Goiânia. A Luciana, a mais velha, em 24 de fevereiro de 58 e a Ana Lúcia, em 11 de novembro de 61. Com 18 e 15 anos, começaram a carreira artística, cantando em festas e circos. Dois anos depois, em 78, gravaram o primeiro LP, com destaque para a música título Canoeira do Araguaia. Mas como não temos vídeo da primeira formação da dupla, vamos ver essa música com a segunda formação. É do Viola, Minha Viola, de 98. Olha só! Obrigado meu estado, eu te amo sem igual Sinto bem por ser goiana, não nego meu natural Sobre um norte de Goiás, a minha perna na mão As mães vem do Maraguaiá e do Paraná Tem uma velha canoa pra minha navegação Mas é coisa que é de rir Aumenta minha paixão Eu vejo um índio moreno Pra me acenar a mão Com linda sangra de festa Vai ser no meu coração Com linda sangra de Gosteira Com linda sangra de Gosteira Com linda sangra de Gosteira Meu reino não atrapalha Beijo em Tocaraxã Sozinho na seca praia Aquele rosto chegueiro Onde a beleza se fraia Meu nome ele fala Vem em Canoeira do Araguaia De 79 a 83 As irmãs Freitas contaram com a participação do sanfoneiro Voninho Período em que a dupla gravou mais seis LPs Aí chegou a Ana Paula Isto é, a Cerísia Luciano Sampaio Natural de Petrolínia de Goiás E assim o oitavo LP de 84 Ficou misturado com as duas formações da dupla Mais uma moda com a segunda formação Casinha Simplesinha Do mesmo Viola Minha Viola de 98 Vamos ver Música 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 Nesta casa simplesinha, feita de qualquer maneira, de só bem, de maneira, bateada com a mão. Com alguém que meu coração almeja, que me abraça e me deixa, sou feliz, meu serão. De amor pra lá, de amor pra cá, de pequenino mundo, não sobra um segundo pra nós dois ficar. Música Ao domingo de moçaço, nós sentamos no terreiro, lá na sombra do padeiro, de raiz da ponta perda. Música Contemplamos os finotes dos peixinhos, lá no poço do porquinho, despejado lá das velas. Música 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 Daí em diante ficou só a segunda formação da dupla. Ana Paula e Luciana gravaram outros cinco LPs e CDs, o último em 2007. Depois a Ana Paula se afastou. No Viola Minha Viola, Ana Paula e Luciana também cantaram o sucesso Me Leva. Vamos ver. Música Me Leva, meu amor, me leva aonde você vai, quero ver também. Música Me Leva, meu amor, me leva aonde você vai, quero ver também. Me Leva, meu amor, me leva aonde você vai, quero ver também. Me Leva, meu amor, me leva aonde você vai, quero ver também. Me Leva, meu amor, me leva aonde você vai, quero ver também. Me Leva, meu amor, me leva aonde você vai, quero ver também. Música Música Para o quadro da interpretação da letra. Escolhemos do repertório das Irmãs Freitas, a música Deusa do Araguaia, autoria de Lindomar Castilho e Lázaro Santos. Primeira gravação por Matão e Monteiro em 83. Aqui vai a interpretação da letra com o ponteio da viola executado por Fernando Ruzi. No cenário, o sítio Alvorada, em São Carlos. Música Pele morena, flor sertaneja que o amor enseja nos lábios de mel. Os seus olhos negros, espelhos da mata, para mim retrata meu mundo, meu céu. Pele morena, deusa do Araguaia, como samambaia os cabelos seus. Seu largo sorriso parece um colar de contas do mar, que mãe d'água perdeu. O rio Araguaia, com seus banzeiros, foi o primeiro a testemunhar aquela virgem de pele morena, cheirando a sucena comigo a rolar. Na areia branca da praia escondida, se uniu nossas vidas perante Deus. Eu me fiz escravo dessa linda flor, deusa do Araguaia, e vive de amor, motivo maior para os sonhos meus. De volta com o Moda de Viola Especial Irmãs Freitas mais os Filhos de Goiás, resgatando a autêntica música sertaneja e homenageando esses artistas de enorme sucesso. A terceira e atual formação das Irmãs Freitas tem a Oriana Siriano de Freitas Machado, nascida em Jataí, Goiás, em 30 de outubro de 91. Oriana e Luciana já gravaram dois CDs, totalizando 15 discos inéditos na carreira toda das Irmãs Freitas, sempre com uma importante presença autoral da Luciana. Num Viola Minha Viola de 2009, mãe e filha cantaram a música A Filha Que Volta. Olha só! Sua filha que volta, cansada da vida, Nascendo no rosto, a poeira da estrada, atira nos braços da palma querida, que na despedida deixei cansada, quem tanto chorou com a despedida. Hoje regressando, a velha morada, trazendo o cansaço e a alma ferida, para amenizar a saudade malvada. E quando cheguei naquele recanto, olhando na estrada, mamãe, me avistei, Seu rosto divino, bancado em prato, que há tantos anos chorando. Eu deixei, quando eu vi as páginas deste rosto santo, Tentei consolar, mas também chorei, Abrarei aquela que adoro tanto, Jamais nesta vida, mamãe, deixarei. E quando cheguei naquele recanto, olhando na estrada, mamãe, me avispei, Seu rosto divino, bancado em prato, que há tantos anos chorando. Eu deixei, quando eu vi as páginas deste rosto santo, Tentei consolar, mas também chorei, Abrarei aquela que adoro tanto, Jamais nesta vida, mamãe, deixarei. O trio Os Filhos de Goiás foi formado em 62, pelos irmãos Maurico e Maurozinho, Mais o sanfoneiro Voninho. Orlando Gonçalves Assiso, Maurico, nasceu em 36, E Orenci Gonçalves e Assiso, Maurozinho, em 39, Ambos na pequena Serranópolis, Goiás. Ainda crianças se mudaram para a vizinha Jataí, Onde nasceu Ivone Ferreira Dias, o Voninho, Em 4 de agosto de 39. Vamos ver um dos grandes sucessos do trio, Barquinha de Ouro, mas com outro sanfoneiro. É de um Viola, minha Viola, de 97. Olha só! A ropa não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor fazia Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras bravas e das maré fortes do mar Andei fazendo a Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor fazia Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras bravas e das maré fortes do mar E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil e metralhadora No combate de uma guerra, será ela vencedora No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira Ensinei ela a tirar de fuzil e metralhadora No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Nunca por respeito com os pais dela eu vou falar Vou pedir um casamento e eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Porque sou um bom rapaz Fiz o que outros não fazem Fiz o que outros não fazem E agora meu bem nunca vai me deixar E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Os filhos de Goiás gravaram o primeiro disco em 65 Depois de 12 LPs, o Voninho saiu em 76 E aí o trio teve vários outros sanfoneiros Voninho, rei da sanfona, depois tocou com Carlito e Baduí E com as irmãs Freitas Fez carreira solo e por último participou do trio astral Com Creone e Barreirito e com Rio Preto e Ribeirão Gravou um total de 60 discos, sendo 20 instrumentais Faleceu em 2008, aos 68 anos de idade Mais música, Lágrimas de um Homem, de um vídeo da internet Com o Tostão Sanfoneiro e o Tássio no violão Vamos ver Não há dor maior no mundo do que a dor de uma paixão Não há paixão nesse mundo que não machuca um coração Não há ninguém que não chora quando sente uma grande dor Se alguém me vê chorando É porque perdi o meu amor Oh, 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 oh Em meu peito dolorido sinto mágoa e desespero Com a grima dos meus olhos já molhei o meu travesseiro Meu coração já não bate no lugar que ele bateu Sofrer como estou sofrendo é melhor deixar de viver No silêncio do meu quarto vivo triste a recordar O carinho do meu bem que tão longe de mim está Com meus olhos narejando vejo o dia amanhecer Se o meu amor não voltar desta vez eu vou morrer Os filhos de Goiás interromperam a carreira várias vezes Gravaram 25 LPs inéditos, sem contar as coletâneas e relançamentos em CD Em 2010 lançaram o CD-DVD e o sucesso continua Maurico é o principal autor do repertório do trio Com mais de uma centena de composições gravadas Para terminar, aqui vai a primeira parte de um dos maiores sucessos do trio Amor Distante, regravado por muitas duplas É Dum Viola, minha viola de 97 Olha só Se eu fosse um passarinho Queria voar um papo E cobrar devagarinho E a mãozinha do seu braço Pra cobrar o seu carinho E aliviar a dor de braço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço E todos figured ação E desculpa A mãe Está terminando Moda de Viola, especial Irmãs Freitas mais os Filhos de Goiás. Estes e outros programas estão no YouTube. Veja e reveja no canal youtube.com barra sertaneja raiz. Obrigado pela audiência e um abraço do José Ângelo para você. Obrigado por assistir.